Por que que aconteceu? Com a lesão do Neilson, tinha que trazer alguém que tinha sido derrotado naquela rodada eliminatória. E qual não foi a surpresa de que o Minotauro trouxe o Thiago Jambos, que é da academia dele. E muito se discutiu a respeito disso, eu na verdade já tinha conhecimento desse fato, já sabia desse spoiler. E a pessoa que me contou, não vou revelar o nome, mas uma pessoa que está dentro da casa do começo ao fim do programa, me falou que o Dana White, quando soube da lesão, ventilou os nomes e o nome que ele gostaria que fosse escolhido era o do Thiago Bell, pela luta que ele fez na eliminatória, que por unanimidade foi escolhida a melhor luta. Mas aí o Minotauro bancou, falou assim, mas quem tem a palavra final sou eu, eu posso escolher quem eu quiser. E daí o Dana White falou, pode. E aí ele escolheu o Thiago Jambos da equipe dele. Então muita gente questionou isso, eu também acho, na verdade eu acho que essa decisão não poderia ter ficado na mão do Minotauro. Acho que o Dana White tinha conhecimento de que tinha lutador da academia dele, sabia que poderia acontecer esse tipo de benefício indevido, ao meu ver. A meu ver, ele tinha que ser escolhido o melhor lutador da primeira rodada. O problema, o cara que ele escolheu, o cara podia ser o melhor lutador de MMA do planeta, mas fica aquela dúvida, né? Fica a dúvida. Quando o cara é o dono da academia, escolhe o cara que treina com ele, fica uma dúvida, né? Não tem jeito. Acabou mesmo ficando esquisito, né? Acabou ficando esquisito. E aí vamos saber do Bell, né? Como é que foi essa história, se ele ficou sabendo desse boato de que ele era o preferido do Dana pra voltar. Bom, é... Com certeza, o Thiago Jambra... Eu era o favorito, né? Pra... Acho que era o favorito pra poder lutar na casa, né? Devia ter a minha luta, foi bastante movimentada e ter os comentários do Verdun e do Minotauro com a melhor luta da noite, né? Então, eu acho que... Eu merecia essa segunda chance pra poder estar entrando dentro da casa, né? Então... É... Eu fui escolhido, né? Querendo ou não, tinha sido escolhido, mas em cima do laço houve mudanças de plano, né? Mas as pessoas chegaram a entrar em contato contigo? Chegaram a entrar em contato comigo, sim. E tava tudo certo, né? Pra poder estar entrando na casa. De última hora, acabou... Né? Aconteceu o imprevisto de... O... O Minotauro pegou e acabou escolhendo outra pessoa, né? Pedindo uma carta branca pro Dana White, né? Como é que foi? O pessoal te ligou e avisou... Tiago, seguinte... O pessoal foi cortado, você vai entrar... Como é que aconteceu esse contato da produção do TUF ou do próprio UFC contigo? Então... É... Eles me ligaram na terça-feira. Na terça-feira eu tava em Porto Alegre, né? Com a minha família, né? Minha esposa e minha filha. E... Eles me ligaram perguntando como que tava o meu peso. Aí... Eu falei pra ele, eu tô com 83 quilos. E a moça falou bem assim, né? Mantenha esse peso, de repente tu possa ser chamada pra entrar direto na casa. Aí na quarta-feira eu peguei e vim pra Curitiba pra dar continuidade nos meus treinamentos, né? Aí... Na quinta-feira, depois do almoço, ela me liga falando que eu ia entrar direto na casa. Ela me perguntou se eu queria ir depois do almoço ou no dia seguinte, né? Eu falei, ah, vou no dia seguinte, perco um peso aqui e o restante do peso eu perco aí na casa. E te avisaram que você ia entrar já e lutar na sequência. Exatamente. Eu ia entrar na sexta-feira na casa e no sábado já ia estar lutando, né? Que no caso seria contra o Viscardi, né? E... Você topou ou ficou felizão? Eu topei, lógico. Era um sonho de qualquer lutador, né? Eu todo lutador almeja, né? Estar no maior evento do mundo. Então, eu fiquei muito feliz, né? E em cima do laço, de quinta pra sexta, de madrugada, a mulher me liga falando que eu não ia mais, né? Então, foi um balde de água fria. Eu fiquei muito chateado, muito triste, né? Não só eu, como minha esposa, que estava grávida de nove meses. Então, foi bem... Fiquei muito chateado. Não só eu, como ela, e toda a minha família, e todas as pessoas que torcem por mim, né? Então, eu acho que Deus, de repente, achou que não era o momento, né? Então... Enfim, eu vou continuar meu trabalho e... E o meu objetivo é o UFC ainda. Eu vou dar continuidade e... Em foco, sempre será o UFC, né? Bel, e dá um orgulho, né? Dá um orgulho saber que o teu nome era ventilado pelo presidente do UFC, né? Que você acabou não entrando mais por uma cartada mesmo, uma virada de mesa, digamos assim. Com certeza. Fiquei muito feliz, né? De saber que foi o Donald White, o que me escolheram, né? E... E aquilo, né? Pelo... Fui escolhido pelo mérito meu, né? De ter feito uma boa luta, mas, infelizmente, o QI, né? Que, né? Foi o... Tem lá também. O que indica, né? Foi o Minotauro que acabou escolhendo o Jamo, né? Que é da academia dele, né? Que tem mais convivência, enfim. Eu acho que se fosse, de repente, oposto, ia acontecer da mesma forma. Vamos falar dessa luta, então, tua com o Santiago, né? O argentino, assim, surpreendeu muita gente, né? Apareceu um argentino, né? Nessa edição do TUF. E você fez essa luta com ele, que foi uma luta muito boa, né? Todo mundo que acompanhou, falou, chamou atenção, né? Foi uma das lutas que chamaram atenção nessa fase eliminatória. Só que a luta não passa integral, né? No programa, né? Conta pra gente, sim, o que você recorda dessa luta, o que você destaca dos momentos dela. Bom, o primeiro round, né? Nós começamos muito intenso. Nós começamos muito intenso, né? E ele seguindo a estratégia dele, querendo colocar ele pra baixo, trabalhar o jogo dele, né? E eu tava me levantando super bem, né? E conseguindo botar o meu jogo em pé em prática, né? Então, eu tava tendo na parte em pé um pouco de superioridade em cima dele. E toda vez que eu ia pra cima dele, atacando ele, ele queria me colocar pra baixo e eu me levantava rapidamente. E no final do primeiro round, eu acabei acertando uma boa mão nele de direita. Mas, infelizmente, eu acertei a mão e logo em seguida já acabou o round. Eu não consegui dar continuidade, mas se tivesse acho que uns 10 segundos, com certeza eu tinha terminado a luta naquele momento. E no segundo round, começou da mesma forma que o primeiro, ele queria me colocar pra baixo toda hora. E eu me levantava super bem, e tava tendo superioridade na luta em pé. E, infelizmente, acabei levando um golpe, né? Que eu não tava esperando, foi um soco rodado. E acabei sentindo, ele aproveitou desse momento e me desferiu vários golpes que teve interrupção do juiz. E, infelizmente, eu vou fazer um soco rodado, né?